Nós tivemos uma reunião do Conselho das Cidades, da Câmara Temática de Mobilidade Urbana, como desdobramento do Pacto pela Mobilidade Urbana, que a nossa presidenta Dilma anunciou no último dia 24 de junho. Então, hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva, debatendo as principais questões do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, discutindo também as suas consecuções com a participação ampla da sociedade brasileira, que já integra o nosso Conselho e a nossa Câmara Temática, inclusive dos movimentos sociais. E nessa reunião nós teremos ainda um aprofundamento, uma nova reunião que acontecerá na próxima semana. E a partir daí nós estaremos formatando aquilo que nós desejamos, que é o Pacto na sua amplitude, contemplando não só a questão dos investimentos, que inclusive a ministra Miriam falará, mas também a questão de planos diretores, a questão de capacitação e tudo aquilo que nós estamos entendendo como é essencial para o fortalecimento da mobilidade urbana e a melhoria do nível de qualidade de serviço do transporte público no país e da sua infraestrutura. Eu acho que é importante dizer que essa reunião contou com a participação dos movimentos sociais urbanos, dos trabalhadores do setor de transporte, representações do setor empresarial, que presta serviço na área de transporte, técnicos das universidades e representantes de ONGs que trabalham com a questão da mobilidade urbana. O Getúlio está aqui, inclusive, para um pouco falar o olhar dessa participação. Eu acredito, como disse aqui o ministro Aguinaldo, que houve um primeiro debate sobre questões importantes, sobre a questão do planejamento, sobre a questão do custo e da qualidade do transporte, sobre a infraestrutura necessária. E nós estamos trabalhando em duas direções. Uma, que é a discussão mais geral a respeito do que é necessário fazer para o transporte no Brasil institucionalmente. E a outra questão é a questão da infraestrutura, os 50 bilhões que a presidenta anunciou naquela reunião com governadores e prefeitos. Os senhores sabem, nós já fizemos a reunião com as oito maiores regiões metropolitanas do país e agora, ainda, provavelmente até o final dessa semana e começo da próxima, chamaremos os demais municípios com mais do que 700 mil habitantes. Vamos fazendo entranches aí dos maiores para os menores, para que eles também possam ter oportunidade de apresentar as suas propostas de infraestrutura para a mobilidade urbana em todo o país. Acho que foi importante esse primeiro debate. É um leque grande de propostas. Elas serão formalmente apresentadas ao governo até a próxima sexta-feira. Depois faremos uma sistematização dela e, na próxima reunião, aprofundaremos essa discussão para estabelecer algumas linhas de ação, não só para o governo federal, mas também para discutir com estados e municípios. Acho que o Getúlio podia falar só para... O senhor não percebeu alguma coincidência, algum ponto comum entre o que os governadores e os prefeitos sugeriram de obras, pediram a mais, com os que as pessoas dos movimentos pediram a mais? Aqui se discutiu mais a despeda de eu ter chegado depois, mas eu recebi um relato e pude ter oportunidade, aí o ministro Aguinaldo e o Getúlio podem dizer melhor. Aqui se discutiu mais diretrizes de por onde deveriam, quais que deveriam orientar a escolha de projetos. Então, que é necessário ter obras de cunho mais imediato, mas também pensar em obras estruturantes, não ser desequilibrado para um lado ou para o outro. Que a gente tenha resultados imediatos para a vida das pessoas, mas também pensar em projetos que são mais estruturantes, mais complexos e que demoram um pouco mais para ficarem prontos. O senhor falou que o espaço no orçamento para os 50 bilhões este ano é mínimo. Qual seria esse espaço? Não, não estou dizendo que é mínimo. Ele será, isso é uma prioridade do governo, ele será do tamanho, da capacidade de estados e municípios fazerem as obras que eles estão propondo ao governo federal. Quem tiver projeto mais pronto e que puder licitar rapidamente, será mais rapidamente atendido e os recursos estarão disponibilizados ainda este ano. Mas de quanto tempo saiu os 50 bilhões? Vai depender dos projetos que estão sendo apresentados, gente. Isso é uma consequência das propostas que estados e municípios estão fazendo. Vocês sabem que uma obra, por exemplo, de corredor de ônibus, foi falada aqui pelas equipes técnicas, né? São obras mais rápidas e que reduzem no mínimo um terço a velocidade dos ônibus. Então, essas são mais obras mais simples e que podem começar mais imediatamente. Uma obra de metrô, para pegar a mais sofisticada de todas, certamente tem um tempo de maturação maior e que exigirá um tempo de execução também maior. Então, vai depender... Como? Você deve cotizar esses 50 bilhões para obras mais emergenciais ou obras mais de novo? A ideia que nós já vínhamos trabalhando no governo, não é, ministro Aguinaldo, e que também foi apontada aqui na reunião, e que se faça aí um equilíbrio entre as duas coisas, para termos resultados imediatos, mas fazermos investimentos em sistemas, em modais de grande capacidade para pensar que nós vamos continuar crescendo e que precisamos ter cada vez mais modais mais modernos e de alta capacidade. A presidente falou da criação do Conselho Nacional de Mobilidade Urbana. Vocês já chegaram a criar esse conselho? Não, nós tivemos hoje essa reunião, por ser a Câmara Temática de Mobilidade do Conselho das Cidades, já um espaço onde nós estamos debatendo há tempo toda a questão da mobilidade no país. Em razão disso, nós tivemos a programação dos investimentos que temos, que a ministra Miriam falou há pouco, não só dos 50 novos, 50 bilhões, mas de 89 bilhões de reais que nós temos já na carteira sendo executadas. Nós tratamos também de acelerar essas obras, são obras que têm problemas, por exemplo, de licenciamento, e aí foi levantado isso. Às vezes você tem mais rapidez para licenciar uma obra viária, onde você vai ter vários carros gerando, inclusive, poluição e congestionamentos, e uma obra de metrô, por exemplo, ou de um BRT, você tem dificuldade para licenciamento. Então, isso também foi tratado nessa instância que é o Conselho das Cidades. O Conselho das Cidades, houve a manifestação de várias associações que estavam presentes, no sentido de que seja o fórum de debate, o próprio Conselho das Cidades, a Câmara Temática do Conselho das Cidades, seja este fórum, essa instância de discussão da questão da mobilidade no país. Aí nós vamos ainda levar para a presidente, eles vão levar, inclusive, entregaram na Secretaria-Geral da Presidência da República, um documento na semana passada, solicitando isso, isso ficou latente aqui, e nós vamos aguardar para ver qual é o encaminhamento que será dado, se a própria Câmara já conduz essa discussão, até porque já existe a participação de todos os segmentos de transporte nessa Câmara. E aí Legenda Adriana Zanotto